Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais aqui um pouco Esse é o último dia que a gente tá fazendo E no outro vídeo lá Eu mostrei pra vocês a Bela A gente tá fazendo uma experiência Eu esqueci de falar isso aí pra vocês, pessoal Eu esqueci de falar o like Deixa o like também, tá? No outro vídeo também, deixa o like A Belinha tá aqui também A gente tá fazendo uma experiência Ô pessoal Se você quiser levar Um gato, seu cachorro Pra sua viagem Você vai ter que pegar uma caixinha Daquelas que ela fica lá dentro Entendeu? Como Meu irmão tá fazendo aqui E Pessoal, nossa Bela Sumiu um dia A gente tava procurando ela Então Tá demorando pra fazer Mamãe tá gravando aqui Mamãe tá gravando Vovó Vovó veio junto hoje Eu vou mostrar mais aqui embaixo Tá Calma Pessoal Olha que vista linda Olha isso E pessoal Eu esqueci de mostrar aqui Não sei se vocês viram No outro vídeo Eu mostrando aqui Aqui ó Aqui Não sei Pessoal Tem que ver Vamos ver Ó Tronco Olha ali embaixo E o pessoal Aqui é muito Mas é muito frio E eu tô gravando isso aqui pra criança Tá pessoal? Eu sou uma criança Tenho meu celular próprio Pra eu gravar meus vídeos Tá pessoal? Olha Olha essa árvore E olha essas folhas Aqui é O porta ali Aqui tá a Bela Minha mãe tá gravando também Fala oi mãe Oi filho Oi Cuidado de escorregar Tá Devagar Aqui a nossa Bela Deixa eu fazer um carinho Pra vocês verem Ela Vocês viram Eu vou fazer um carinho nela Só que tá muito sol Bela Isso aqui eu não sei ainda Não sei o que é Essas bolinhas aqui Tudo bem Hoje A gente vai mostrar mais aqui O último dia ainda Sabe pessoal? É que eu tô fazendo uns vídeos curtos Porque Não gosto de fazer Vídeo grande Essa árvore Tá pelada Vai brotar alguma coisa ali Eu acho Aqui Aqui Parece uma árvore de Natal Essa aqui Um negocinho aqui As árvores Árvores Aqui do lado Tem Minha mão Aqui Pessoal Vocês estão vendo minha sombra? Pessoal Tudo bem? Hoje Hoje eu tô me aparecendo Aqui pessoal E eu vou mostrar pra vocês Pessoal Tô subindo Uma montanha Aqui Nossa Aqui é grande demais Acabei conseguindo subir Olha aqui o elzo Olha aqui o elzo Ah não Dereck Arranou Pafiro Ele tá gravando o meu vídeo Nossa Ele tá gravando o vídeo dele Põe mais longe do seu rosto Filho Senão fica com um caramba Pessoal Pessoal Vocês viram uma trombada aqui Nossa Vocês viram eles colgando ali? Nossa Minha mãe tá poliu meu vídeo Cadê o helicóptero? Pessoal Tem cachorro Mas vai cair Cadê o helicóptero, pessoal? Cadê ele? Será? Deve Pessoal Depois eu volto com vocês Quando chegar lá em casa Caramba Tá acontecendo coisa ruim Aqui Eu vou ouvir lá Ai Nossa Tardinha de mim Nossa Nossa Cagar Ela já cagou em falando, né? Ela tá enterrando Cocô Vocês tão vendo? Se aliviou Aliviou Bonita Colorinha Colorinha em tudo Pessoal E a gente não pode Sabe fazer o que? Se você quiser levar um gato Deixar ele comer No carro, tá pessoal? Porque é muito Mas é muito Muito difícil Pessoal Vou mostrar aqui Uma de chão Que eu não quero Desgastar Ó Olha isso aqui Olha Meu tento É esse aqui, tá? Ó Ó Pessoal E vocês vão achar Só esse canal No Dereck e Enzo Dereck e Enzo É Enzo e Dereck Na verdade Pessoal Oi pessoal Tudo bem? Hoje eu tô mostrando aqui Minha mamãe Cadê a Belinha? Aqui A Belinha E pessoal A gente tá aqui no hotel Pelo jeito A gente tá aqui no hotel Tá pessoal? Olha aqui Que eu vou te mostrar Nossa Eu tenho que cair aqui Pessoal Tá escorregadinha aqui Aqui é bem frio Tá Olha que lindas Essas flores E olha a entrada Deixa eu mostrar Aqui o nosso quarto Ó Aqui tem uma cadeirinha Pra você ver pra lá Ó Tem uma vista linda Ali é a cidade Vou mostrar dentro da casa Pra vocês Tem um sofá O pai Ali A cadeirinha Se você quiser ficar Você aqui Olhando aqui Minha avó tá aqui também Então vou mostrar lá E olha aqui pessoal Nossa a Bela Tá passeando um pouco E olha aquela rampa ali Estacionamento Minha avó A avó A mamãe Oi pessoal Vocês estão bem? E aqui É a Hotel A casa do hotel Aqui é o estacionamento Também Aqui é outra É outro lugar Olha que árvore linda Essas aqui Aqui tem o matinho A Bela ali em cima ainda Não vou escorrer aqui Não Não pessoal Eu tenho medo de cair daqui Ó E Aqui meu irmão Segurando a Bela Ó Olha aqui A Bela Vou mostrar mais de perto Pra vocês O que que você quer aí? Ó Ó a Bela O que? A Bela levou uma vacina um dia Ela não quer Levou uma vacina Mas olha aqui É uma floresta Uma Uma coisa aqui Que você vai ser lá Olha as flores E pessoal A gente tá aqui Em Campo de Jordão Né Olha 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 que lindo Lindo é Ó A mãe tá gravando um vídeo também Campo de Jordão Nossa Tá rindo pessoal Caraca Eu tava gravando um vídeo Gente Gente Tava gravando um vídeo Tava gravando um vídeo Gente Eu vou mostrar aqui em cima Que eu não mostrei A sacada Olha a sacada Pessoal Ali é o lugar Que eu tava antes Agora eu vou brincar um pouquinho Né pessoal Porque Tá começando uma Uma briga Vamos fazer esses armonstros Vamos lá Então vai lá Pra você Tá Descer Pra gente Pra mostrar Pra eu mostrar Eu vou colocar aí Você falou que ia falar A gente vai a pé A gente vai a pé A gente vai lá no Miranda Depois eu volto com o Miranda Depois eu volto com o pessoal Pessoal tudo bem Hoje eu vou mostrar aqui Que a gente vai A gente tá pertinho já no Miranda Estamos chegando Olha lá na frente Tá lá Vamos lá Vou mostrar a reação Pra vocês Depois eu volto com o pessoal Vamos no Miranda Grande Grandes escadas Eu quero ver Que você vai gravar Calma Só vamos subir Aqui ainda Laurinha tá aqui Oi gente Tudo bem? Então vamos subir aqui A vista tá aqui melhor Olha Que vista Linda Olha pra lá E olha aqui Pessoal aqui já tá de noite A gente tá assistindo aqui Meus pais foram Caminhar Lá Isso tá aqui Tá de noite Tá na hora de dormir Lareira Açando marshmallow Tia sua marshmallow 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 S一些 aqui o sofá, vovó tá gostosinho as flores essa aqui as flores lindas pessoal, eu só queria mostrar mesmo mas eu vou mostrar aqui a casa também vocês não viram direito no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês o direito aqui aqui e assim aqui isso e sempre tem que ter a lava-louça não lava-louça, é lava-roupa aqui, pia aqui, pia aqui, pia aqui, pia agora aqui as árvores então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau tchau pessoal, agora sim eu tava gravando achei que eu tava gravando e vendo vocês mas não tá tá entendendo entendendo o que eu tô falando então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau 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 tchau